E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, após morte de Gugu, outro nome da Record morre em gravíssimo acidente. A morte, infelizmente, pode aparecer a qualquer momento de nossas vidas. Não faltam nomes que acabaram perdendo a vida diante do destino. O ano de 2019, especialmente, ficou marcado pelas grandes perdas. O número de falecimento foi grande e os nomes, como o dos apresentadores Ricardo Boechat, Wagner Montes e Gugu Liberato, que morreram e causaram um grande sofrimento para o Brasil. A Record TV agora perde mais um nome e o que informa é o site A Gazeta. Morreu nesta terça-feira Paulo Henrique Salles, mais conhecido como PH. Ele faleceu em um gravíssimo acidente de carro na cidade de Vitória, na capital do Estado do Espírito Santo. Ele bateu o carro em um ônibus. No momento do acidente, Paulo Henrique Salles Jr. estava sozinho no carro. Ele teria ficado preso nas ferragens do automóvel. Infelizmente, ele não resistiu. Mesmo com os esforços do corpo de bombeiros, não foi possível salvar a vida do funcionário da afiliada da Record TV, a TV Vitória. Atualmente, ele que pode ser visto em uma foto aqui em nosso vídeo, trabalhava como cinegrafista da emissora na região. Ainda não há informações sobre a despedida do cinegrafista. Nas redes sociais, amigos de PH lamentaram seu falecimento. Alguns ficaram assustados com mais uma perda na Record. A lista de nomes que morreram em 2019 é longa. Várias pessoas faleceram e 2019 ficou para trás, com lembranças não muito agradáveis. No entanto, na reta final, a lista ficou muito maior. Cantores como André Ribeiro e Juliano César, por exemplo, morreram no palco. Bira foi outro nome da TV que faleceu. Olha aí, galerinha, deixe sua mensagem de força ao PH e os familiares dele como forma de carinho e homenagem a esse grande homem que hoje já não está mais entre nós. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. E eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.